Saudações, que os deuses te acompanhem em Champions Legion. Ative o sininho e acompanhe as nossas publicações. Galera, estou jogando uma ranqueada aqui no Champions Legion. Vamos ver como é que eu me saio. Já tem uma pequena trollada aqui. Nossa amiga Claudia, que devia estar lá na jungle, está aqui no midlane comigo. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar. De certa forma é bom porque... Opa, outro troll. De certa forma é bom porque a gente dá uma pressionada aqui no midlane e eles ficam meio perdidos. Já estou level 3. Daqui a pouquinho eu estou pegando minha ult. E... é GG. Vai lá Claudia, você fez um bom trabalho. Aí Claudia, aí Claudia, preste atenção. Eliminado. Deu mole. Eliminado. Um inimigo foi derrotado. Mano, mas eles... Essa turma... É perito em papá kill. Eles roubam o kill com uma facilidade. Ainda vou aprender a fazer isso. A sentinela divina irá manter a guarda. Um inimigo foi derrotado. Você derrotou um inimigo. Até que enfim né. Até que enfim né pai. Um inimigo foi derrotado. Eliminado. Pelo visto não vamos ter muito trabalho aqui nessa partida não. O time inimigo parece ser bem... Bem ruimzinho. Um inimigo foi derrotado. Eliminado. Eliminado. Eles vêm para roubar o kill. É sempre assim, na hora que você precisa de ajuda, eles não aparecem. É só mesmo para roubar o kill. Vamos lá, vamos trocar. Um inimigo foi derrotado. Implacável! Estou sem mana, não posso fazer muita coisa. Não entra não, pai. Não entra não. Então, a build que eu fiz aqui, ela é baseada no roubo de vida mágico. Por isso estou recuperando aqui, estou com um sustento muito grande. Vou tentar levar minha torrezinha aqui e ir lá ajudar os outros amigos para as outras lindas. Seu time destruído, matou. Opa! Cloudia não dá para... Dá para trocar com o Cloudia, não. Ainda mais que eu estou com minha ult ativa ainda. Olha ela aqui. Vou tentar ajudar o colega lá. Seu time destruiu o matou. Implacável! Incontrolável! Dominante! Esse Maká deve estar com algum problema aí no... Não é possível que ele seja tão ruim. Deve estar com problema de conexão. Invencível! Dominando! É muito rápido, não dá para pegar ele, não. Olha como recupera a energia. Olha como recupera o life. Um inimigo foi derrotado. Seu time destruiu o matou. Vou chamar o... O ultzinho aqui. Seu time destruiu o matou. Só para me tancar enquanto bato na torre. Um inimigo foi derrotado. Deu tempo de chegar os Minions. Opa. E caramba, estou levando, dando a torre. Morri. Neutralizado. Olha a trollagem que eu cometi. Esqueci da torre. Tá bom, essa partida já está ganha. Neutralizado. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto